Parte dos salários dos empregados do metade do mês e quando ela antecipa o valor aos empregados, ela tem um direito com esses empregados, ela passa a ter um direito com esses empregados. Eles têm que trabalhar ou então têm que devolver o valor antecipado. As disponibilidades são os recursos que têm liquidez imediata e que podem ser convertidos em dinheiro rapidamente. Essa questão está errada. Não podemos afirmar isso. O fato de os saldos devedores e credores do balancete, a soma deles fechar, não quer dizer que não tenha nenhum lançamento errado. Vamos ver a demonstração, por exemplo, de um desconto no momento da venda e vamos ver se altera ou não o lucro bruto. 13. A possibilidade de ocorrência de um evento futuro que afete negativamente o patrimônio de uma entidade deve ser registrada como passivo dessa entidade. Na verdade, um passivo na entidade só é registrado quando a empresa tem uma dívida presente, decorrente de um evento passado e que vai ocasionar um desembolso futuro, um sacrifício de ativo no futuro. Então, o passivo não vai ser registrado quando tem ainda a possibilidade de ocorrer algum evento no futuro. De jeito nenhum. O passivo só é registrado quando já aconteceu um evento que ocasionou, que trouxe à empresa uma dívida presente e que somente o futuro... No futuro é o quê? É a liquidação desse passivo. Tá ok? Então, essa certividade é errada porque a possibilidade de ocorrência no futuro não registra passivo nenhuma entidade. Ela não tem essa dívida atualmente. Então, não tem o que se registrar. Ok? Na incorreta questão. Então, não tem o que se registrar. Ok? 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 Então, não tem o que se registrar. Ok?